Há, sobretudo na proposta da Iniciativa Liberal, esta espécie de lamento que nós não acompanhamos, esta espécie de lamento de base subterrânea sobre pobres dos patrões, quanto gastam eles a pagar a trabalhadores num país onde nós sabemos o problema está nos salários evidentemente mais baixos. E agora a minha pergunta era, tão preocupada, e a deputada Carla Castro manifestou bastante bem, dizendo que estava, que entre outras coisas o projeto da Iniciativa Liberal tinha como preocupação dar até mais direitos aos trabalhadores, por exemplo, no campo da justiça laboral. Muito bem, então uma pergunta, porquê é que não querem inscrever no recibo de vencimento as mais-valias, os lucros obtidos pelos empregadores com o trabalho de cada um dos trabalhadores? Porquê é que não inclui, se quiser, uma rácio da distribuição de dividendos, por exemplo? Muito obrigado.